Rússia versus Ucrânia, como isso impacta o mercado de crédito? Bom turminha, estamos aqui para mais um vídeo maravilhoso para o nosso canal do YouTube e nossas redes sociais e um tema muito polêmico que está dando o que falar e assim como vou dar um exemplo, o primo gravou um vídeo falando do impacto disso no mercado de investimentos, já pensando no médio e longo prazo, iremos trazer o primeiro vídeo, acredito eu, falando sobre o impacto no nosso mercado de crédito, no outro lado do mercado financeiro, como vai impactar o nosso acesso a capital. Bom, para quem está chegando para a primeira vez, eu sou o Gaspar aqui da SejaBest, sejam bem-vindos ao nosso canal e se você não é um inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aqui, dê seu like, ative o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais para toda semana receber conteúdos exclusivos como o de hoje, que eu tenho certeza que vai abrir a sua mente, vai te dar um panorama sobre todo esse assunto que está tirando o sono de muita gente. Bom, galera, antes da gente introduzir aqui o tema, já vou avisar vocês, fica até o final, porque depois de mostrar todo o contexto dos motivos dessa guerra de forma resumida, as consequências que já estão ocorrendo em todos os mercados, como isso vai impactar o Brasil, eu vou dar uma dica para você que tem interesse nesse mercado de crédito, pensa ali na frente em contratar financiamento para comprar imóvel, quer alavancar recursos para a sua empresa, fica nesse vídeo até o final. Bom, Turminha, e aí por outro lado, estamos aqui hoje gravando um vídeo sobre um tema que me deixa, assim como todos nós, brasileiros e qualquer indivíduo, em qualquer sociedade, mundo afora, em qualquer país, deixa a gente muito triste, muito chateado, pensar que em pleno século XXI, depois de uma pandemia, tantas coisas difíceis que o mundo passou, a gente passar por um retrocesso como uma guerra. Mas temos que entender os motivos, porque, obviamente, é cada cabeça uma sentença, e automaticamente não concordamos em nenhum momento, mas cada um deixa os seus motivos claros. E qual que é o motivo que levou a esta guerra da Rússia contra a Ucrânia? É uma treta já antiga, basicamente, principalmente em alguns momentos pela Rússia, ser um país que não tem muitas barreiras naturais para evitar uma certa invasão de algum rival, e uma treta que não só vem muito tempo com a Ucrânia, já vem com os Estados Unidos, que foi o país que encabeçou a criação da OTAN, que é o Tratado Atlântico Norte, e basicamente, até então, estava todo mundo muito tenso, mas quando a OTAN quis se aliar junto à Ucrânia para montar uma base militar, aí a coisa ficou mais séria, então já faz um bom tempo que esse papo vem rolando, e agora se intensificou, e aí por vários motivos que os especialistas dizem para a gente, como fatores de poder, obviamente, economia e tudo mais, o Putin aproveitou a fragilidade do momento mundial e tomou essa decisão de garantir aí, digamos de passagem, segundo palavras dele, a proteção para o seu país. Bom, e agora a guerra começou. As sanções econômicas, que são penalidades, começaram já a serem instauradas pela maior parte dos países, principalmente os maiores parceiros comerciais, por mais que existe uma treta, tinha aquela boa vizinhança, que é os Estados Unidos, já começou com severas sanções contra a Rússia, e outros países que também, a maior parte do mundo não está concordando com tudo isso, com todas essas penalidades, automaticamente já começou a ter os impactos econômicos, principalmente na própria Rússia. Bolsa de Valores, num dia, chegando a derreter 50%, a moeda se desvalorizando quase 40%, caos total, né, vai ser cortado também várias situações de exportação, os próprios russos que estão fora da Rússia, né, tendo penalidades em outros países em relação ao seu dinheiro, ao seu patrimônio, enfim, caos total. Então os impactos já estão acontecendo de forma muito forte lá, imediatamente, mas que automaticamente vão vir para outros países, principalmente pelo motivo que a Rússia, como uma potência mundial, que é, né, de fato, né, ou era, né, vamos ver como é que vai desenrolar tudo isso, é um dos maiores produtores do mundo de petróleo e também de fertilizantes, ou seja, são dois commodities, né, ou vamos chamar aí de matérias-primas, que impactam diretamente qualquer economia global, principalmente o nosso querido Brasil, né, que automaticamente hoje a nossa inflação, ela é muito pressionada, né, pelo custo do combustível, né, que automaticamente nós temos hoje um combustível muito, muito caro, que pesa muito no nosso bolso, né, é a inflação que a gente realmente sente, e depois falando de fertilizantes, né, que vai diretamente afetar o agronegócio, que é o coração do nosso país, que é o alimento que vai para a mesa do brasileiro, também tendo essa dificuldade, né, de ter acesso a esse produto, vai encarecer também, porque vai ter que buscar em outros países, onde não são grandes produtores, você vai ter um custo elevado, ou seja, inflacionando muito, o que de fato impacta diretamente no bolso do consumidor. Resumo da ópera, teremos, com certeza, uma pressão em cima da nossa inflação. E o que isso significa? Inflação e alta, automaticamente o governo precisa tomar medidas, como tomou, né, do ano passado para cá, aumentando a nossa taxa Selic. O que é a taxa Selic? Custo do dinheiro na economia. Isso significa o quê? Aumentando mais Selic, o custo do dinheiro vai subir, isso significa o quê? Menos crédito no mercado e dinheiro mais caro. Vai aumentar as taxas de juros. Então, um panorama rápido, a onda está vindo e vai, com certeza, né, tudo não se resolvendo e conforme for, vai acontecer aí, sim, uma pressão na nossa inflação que vai pressionar o governo a reajustar a nossa taxa Selic. Então, a dica que eu dou para todos vocês é que, se a gente sabe que vai vir, né, uma onda um pouco complicada que pode pressionar o custo do dinheiro no Brasil, e principalmente, não só os juros, né, a gente ter um crédito mais restrito, né, automaticamente. Economia ruim restringe crédito, né. Então, significa o seguinte, dica valiosa para você que está vendo esse vídeo, precisa fazer um financiamento, quer comprar um imóvel, ou você está no momento de alavancar um crédito para a sua empresa, quer fazer um capital de giro, ainda é um bom momento. Por quê? Com todos esses acontecimentos vindo na nossa direção, a gente pode ter novos ajustes e o dinheiro pode ficar mais caro. Isso significa que a gente ainda está num bom momento de taxas de juros e você pode aproveitar esse momento se preparando, se planejando, fazendo um colchão financeiro aí para o seu objetivo. Então, galerinha, espero ter explicado para vocês, né, o impacto desse acontecimento global aí que deixa a gente muito chateado, mas que vai, sim, impactar todas as economias, né. Eu espero ter explicado um pouquinho de como é o cenário para o nosso mercado de crédito, um pouco do que a gente vai ter pela frente. E se você tem interesse em um tipo de operação, está em dúvida, nós vamos deixar um link aqui na descrição. Pode simular a vontade, pode bater um papo com nossos especialistas, né, as portas aqui da Seja Best, além de produzir muito conteúdo para vocês, é poder estar ajudando vocês em qualquer momento numa jornada de contratação de um crédito imobiliário. Então, galerinha, de coração, agradeço a vocês por ter acompanhado mais esse vídeo. Até a próxima, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho